Cada estado-partigo considerará a possibilidade de analisar, em consulta com especialistas, as tendências da corrupção em seu território, assim como as circunstâncias em que se cometem os delitos de corrupção. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 61 Recompilação, Intercâmbio e Análise de Informações sobre a Corrupção 1 Cada estado-partigo considerará a possibilidade de analisar, em consulta com especialistas, as tendências da corrupção em seu território, assim como as circunstâncias em que se cometem os delitos de corrupção.